Olá, todo dia a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui na página, hoje com um tema que eu gosto tanto, sobre o propósito. Já tinha entrado, mas houve um problema técnico, então optei por aqui entrar novamente. E bora lá falar sobre este tema, muito entusiasmada aqui, e vamos lá. Oi, Mãe, que já vi que entraste, vou-te convidar. Digam-me se me veem bem, se está tudo ok, que há bocadinho teve aqui um... E bora lá. Oi, agora vejo-me bem? Agora sim, agora sim. Boa noite novamente. Mas essas coisas são mesmo assim, não é? Não é, não é? Faz parte dos nossos desafios. Temos que nos adaptar, não é? Mas o propósito é o mesmo. E tanto por eles. Mudamos um bocadinho aqui a estratégia, mas o propósito é o mesmo. Mantemos aqui. E conseguem-me ouvir bem? Sim, sim. Boa. Mec, obrigada em primeiro lugar por teres aceito o convite para falarmos sobre este tema, que acredito que gostamos muito e que nos diz muito aos dois. E também te entusiasmada por falar sobre este tema hoje. E bem-vindos a todos que estão a entrar. E vamos logo aqui entrar agora de cabeça aqui no tema... Como é que? Vou pedir que te apresentes. Depois eu vou-me apresentar também, porque tem que ir por dois teus, tem que ir por dois meus, seguidores nossos. Podes-te começar por apresentar. Claro que quem tu és. Como é que te és parar aqui? Então, o meu nome é Maciel Silva, ou as pessoas conhecem-me por Mac Silva. Eu sou o Personal Power e Vision Coach. E desenvolvo o meu trabalho ajudando pessoas com, digamos, com uma visão diferente. E eu ajudo as pessoas a transformarem os seus sonhos na sua visão e a sua visão na sua realidade. É um processo em dois ou três passos, mas que eu vejo que só ia ter tempo de explicar. Mas basicamente é isso. Eu sou, considero-me um visionário. Alguém com uma visão muito clara daquilo que quer para a vida e com uma visão muito clara também. E com estas duas coisas bastante claras, considero que tenho o meu propósito também muito claro. E é isso que eu venho compartilhar hoje aqui contigo. Olá, espetacular. Eu, para quem não me conhece, não é? Eu vejo que há aqui pessoas que vêm do teu lado. O meu nome é Petra. Petra Tavares. Eu sou psicóloga clínica. Sou coach. E também gosto imenso deste tema. E acredito muito que todos nós temos alguma coisa para dar. E que o nosso propósito pode impactar a vida de muitas pessoas que estão à nossa volta. E é através do processo pelo qual eu tenho passado, que tenho vindo a descobrir isso cada vez mais. E tu sempre foste uma pessoa que, a partir do momento que eu conheci, transmiti-me assim uma vibe muito positiva. E que eu vejo como uma pessoa com um propósito muito claro. E que também tens ajudado as pessoas a encontrarem o seu propósito ao longo do processo. Sim. É por isso que estamos aqui. Olha, então, diz-me uma coisa. Não achas que devíamos partilhar como é que nós nos conhecemos? Podemos partilhar, então. Então, vamos lá. Conta a tua verdade e depois eu conto a minha. Então, nós conhecemos na Certificação Internacional de Coaching. E o MEC é tipo... Foi uma pessoa que chamou assim muita atenção. E uma coisa que eu guardo muito no MEC é que ele dá abraços do lado esquerdo, aqui por causa da questão do coração. Então, eu amo pessoas assim com essa vibe e tudo mais e com essa energia. E foi lá que nos conhecemos há quase... Vai fazer um ano daqui a três meses. Foi tipo em junho, né? Do ano passado. Foi em junho. Em junho. Fizemos aqui a Certificação Internacional de Coaching com o Jorge Cotinho. Foi assim uma experiência espetacular. Acredito que mudou a vida de todos nós. E que realmente saímos lá transformados em termos pessoais. E também prontos para estarmos lançados ao mundo a ajudar a transformar também a vida de pessoas. A colaborar nesse sentido. E foi assim que nos conhecemos. Um rapaz muito à vontade e uma rapariga muito calada e muito tímida por vezes. Mas lembro-me de tomarmos um pequeno almoço antes de entrar bem no quinto dia, no quarto ou no quinto dia, ou por ali, tomámos um pequeno almoço em frente ao hotel. Lembras-te? Lembro-me. E tivemos uma conversa super interessante do dia anterior também e um bocadinho de introdução do próprio dia. Não foi? Foi coxa desse género. E tivemos também a oportunidade de partilhar, de fazer, dentro da certificação, tivemos as nossas partilhas também. Foi espetacular. Foi mesmo... É com muito gosto, muito gosto, quase um ano depois, mantermos um grau tão elevado de cumplicidade, de confiança, e de partilhar cada um com a sua, não é? Com o seu propósito, cada um com a sua carreira e nós conseguimos partilhar estas coisas. E já tivemos a oportunidade de partilhar com outras pessoas. Hoje estamos a partilhar com vocês. Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Espera aí. Faz um pouco o meu dia. Olá. Olá. Ok. Se vocês estão a ver... Onde é que estão a ver? Ah, sim. Ok. Carrega ali e envia esta live para três pessoas. Ok. Mas, olha, agora à sério. Não faças de conta que vais enviar. Ok. Envia mesmo. Carregas. Carregas aqui. Ok. Carregas aqui e partilhas para três pessoas. Três pessoas que achas que precisam de ouvir alguma coisa para recuperarem o propósito. ou para encontrarem o propósito que ainda não encontraram. Ok? Ok. Carregas aqui e mandas para três pessoas. E se estivessem assim mesmo inspirado ou inspirado ou inspirado, mandas para cinco. É isso mesmo. Já tocaste aqui num ponto que mais do que encontrar é tu acessares ao teu propósito. Eu acho que nós todos já nascemos com algum propósito na nossa vida. Só que às vezes estamos diferenciados pelo apelido externo que ele acaba por ficar ali escondido. E nós precisamos, tipo, de trazer-lhe, não é? Ao de cima e entre o jantinho. Diz-me uma coisa. Quando é que tu achas que acessaste ao teu propósito? Eu não sei se era eu a fazer as perguntas ou tu. Mas pronto. Olha aí eu começo. Está uma conversa. Uma conversa. Está uma conversa. Já. Ora, ora. Um brinde. Olha, carai que eu tinha me esquecido. É mesmo um brinde. Quando é que eu comecei? Quando eu comecei realmente a calar mais as vozes externas. E não até externas, mas também internas. Que me diziam muitas vezes quando era capaz de fazer as coisas e comecei a sair um pouco da minha zona de conforto. Porque a verdade é que há uma coisa que eu acho que combina muito. Que é propósito e processo. E muitas vezes nós não queremos passar pelos processos que nós temos que passar quando saímos da nossa zona de conforto. Quando nos expomos a ambientes diferentes. Quando enfrentamos aquilo que nos dá medo. E querendo ou não, o nosso propósito está também do outro lado do medo. Porque é impossível eu ter uma voz na vida das outras pessoas se eu não tiver uma voz na minha própria vida. Não é, do género? Se eu tiver sempre a ouvir a voz dos outros. Sempre a ouvir as vozes das minhas inseguranças. As vozes externas que dizem que tu não és capaz. Tu não consegues. É impossível ao tu encontrares, ao tu acessares ao teu propósito assim. Não é? Porque é como te fala em uma coisa escondida, mas tu não deixas aquilo sair. Então para mim foi muito quando eu comecei a calar as minhas próprias inseguranças e a fazer as mesmas coisas mesmo com medo. Assim da minha zona de conforto, experimento em ambientes diferentes. E eu comecei a perceber, uau, eu até gosto disto. Uau, eu até gosto de fazer aquilo. Uau, eu tenho um impacto na vida das pessoas. Acho que foi aí. Boa, boa, boa. E tu? Olha, o meu processo foi ligeiramente diferente. E eu acho que passou por três fases, ok? Três mudanças que eu tive que fazer na minha vida. E que de alguma forma me encaminharam a eu acessar ao meu propósito. A eu encontrar ou reencontrar o meu propósito. E vou partilhar contigo aqui, assim, resumidamente. As coisas que eu tive que mudar foi as estratégias que eu usava para eu me realizar pessoalmente, profissionalmente, na minha família, nos meus relacionamentos. Eu tive que mudar as minhas estratégias. Não me sentia bem, não me sentia confortável. E essa foi a primeira coisa. Mudar as estratégias. Podia, olha, podia ter... Foi de várias maneiras. Lendo livros, vendo vídeos, ouvindo podcasts. Já comecei a ouvir o teu. Parabéns por isso, ok? E imagina, quando eu comecei a mudar as estratégias, tive a necessidade, de seguida de começar a mudar as histórias. Ou, neste caso, a história. A história que eu contava a mim próprio. Todos nós contamos uma história a nós próprios, ok? Faz parte. E quando eu percebi que eu estava a contar uma história, que são as nossas crenças, né? A mim próprio. Que não me trazia benefício. Que não estava alinhada com os meus valores. Ok? Eu acho que esse foi o segundo momento. Ok? Foi quando eu percebi que já chega de contar a história. E basicamente separei-me da história e agarrei-me à verdade. À minha verdade. Ok? E esse acho que foi o segundo momento. O terceiro momento foi quando eu decidi, e aqui é uma decisão, eu alterar o meu estado. Ok? E quando eu alterei o meu estado, isto é um trabalho que faço diariamente. Não dá para alterar hoje e amanhã. Está na mesa. Não. Ok, não. Tens de te levantar todos os dias e dar no duro e fazer exercício físico e tratares bem de ti, cuidares de ti, fazes a tua meditação, a tua visualização, tudo isso, ok? E decidi já alterar o estado. E quando eu alterei isto tudo, eu criei o que é um estado propício a eu perceber qual era o meu propósito. Isto tudo culminou com um evento, que foi um evento fantástico, que me iniciou no desenvolvimento pessoal. O que é que vais falar? Em 2018. Unleash the Power Within, em Londres. Com o Tony Robbins. E a partir desse momento, eu percebi. Fez um clique, sabes? As coisas desligaram, as coisas fizeram sentido. Ok? O que é que é um propósito? Aqui é uma pergunta. Já lá vamos. Já lá vamos. E eu, naquela altura, eu percebia que eu gostava de ajudar pessoas. Eu ajudava, o meu trabalho foi sempre gerir carreiras e ajudar pessoas a gerir carreiras e a gerir negócios. Mas eu fazia sem formação, entende? Eu fazia de uma forma intuitiva. Eu sou uma pessoa bastante intuitiva, uma pessoa bastante empática e bastante intuitiva. E leio muito bem, digamos assim, a energia da sala. Percebes o que eu quero dizer, não é? E eu sabia que me faltava alguma coisa. E quando, em pleno evento de Tony Robbins, eu tenho a oportunidade, parece, de eu fazer uma intervenção ali, sem saber, de uma forma intuitiva. E acabei por resgatar uma pessoa que sofria abusos num relacionamento. E que foi bastante sério. E acabei por resgatar essa pessoa. Acabei por ajudar uma outra pessoa com um vício tremendo. Porque tu crias depois o teu peer group, não é? E depois tu tens a responsabilidade de estar junto daquelas pessoas. E basicamente eu fui... A vida empurrou-me para o propósito. A vida aconteceu para mim, literalmente. Mas, de facto, se eu não tinha mudado a minha estratégia, se eu não tinha mudado a minha história, porque se eu não tinha mudado a minha estratégia, eu não tinha decidido... Ok, isto não está a funcionar para mim, vou fazer de maneira diferente. Ok? Primeira decisão. A segunda decisão foi... Ok, esta história não me está a servir. O tiquioteco, ok, aqui neste hemisfério, estavam aqui a interferir e a dizer-me tu não és capaz disto ou tu não és capaz daquilo. Ou tu não podes fazer isto ou tu não podes fazer aquilo. Quando eu lhes disse assim ao tiquioteco, quando eu não posso, é quando devo. E quando devo, é quando eu tenho mesmo que fazer. Calar-me-se. Exatamente. E a partir daí, toca a mudar o Estado. E foi aí que eu aprendi a mudar o Estado. Quando isto tudo culminou, eu criei as condições para encontrar o meu propósito. Basicamente fui empurrado. Entendes? O Jorge Coutinho e a nossa certificação vêm já três anos depois. Aqui pelo meio há inteligência emocional, a introdução à PNL, a hipnoterapia, por aí. Uma série de coisas, ok? Mas de facto, quando eu percebo que o meu propósito é literalmente ajudar aquela pessoa. Ajudar aquela pessoa. É colocar-me, sendo eu um ser empático, é ter eu a capacidade e a intuição de perceber que aquela pessoa está a sentir. Aquela pessoa está a passar por aquele processo. E através da minha experiência pessoal e através de todos os ensinamentos que eu tenho, que tive, acesso até hoje, todos estes ensinamentos me ajudam a eu ajudar aquela pessoa. Então, basicamente, eu sou um veículo, não é? Somos veículos. Exatamente. E é isto. Foi este o processo, de uma forma resumida, desculpa se demorei mais um bocadinho, mas foi este processo, de uma forma resumida, que me levou a encontrar o meu propósito. E hoje eu acredito que encontrei e que estou completamente alinhado com o meu propósito. Porque tenho uma sensação interior, de plenitude, de completo, de sentir que está completamente alinhado com os meus valores, com as minhas crenças. E às vezes, e às vezes acontece, e a ti de certeza também, as pessoas lançam-nos assim uma bomba que tu não estás a contar. E nunca passaste por aquilo. E tu nunca sequer ouviste tal coisa. No entanto, eu acredito que quando tu estás alinhado com o teu propósito, quando tu estás a viver o teu propósito, não há uma falta de recursos. Porque tu és o recurso. E tu tens o recurso para ajudar aquela pessoa. Mesmo que eu estou me passando por isso. E isso é muito luminoso. É muito, muito luminoso. E é por aí que eu sei e sinto todos os dias, dentro. E é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É de dentro para fora que diz o meu propósito. Exatamente. Ai, tão linda. Tu tens noção que eu, tipo, escrevi aqui, tipo, enquanto eu estava a falar. E olha, primeira coisa, inquietação. Quando tu tens uma inquietação aí dentro, e tu sentiste inquieta, estavas insatisfeito, do género. Eu estou a viver uma vida que eu não quero viver. Estou a viver uma vida que não me sinto pleno, que não me sinto eu, que parece que falta alguma coisa, não é? E tu tens essa inquietação. Isso, bichinho. Primeira coisa. Segunda coisa que eu contei aqui, valores. E visão do mundo. Porque, querendo ou não, quando tu tens essa inquietação, é porque tu não estás a viver os teus valores, mas não estás a viver de acordo com a visão que tu tens do mundo. Do género. Tu vês o mundo de uma forma, mas tu estás a viver uma coisa completamente diferente. Porque não estás a respeitar os teus valores. Tal e qual. Terceira coisa que tu disseste. Que é, tipo, chave. Decisão. Porque às vezes nós, principalmente quando nós ouvimos falar sobre o propósito, ficamos à espera de sentir alguma coisa. Não tens que sentir nada. Tens que decidir viver de acordo com os teus valores. Tens que decidir ouvir a tua voz e o que é que a tua voz interna diz. Parece muito filosófico, mas pronto. Ouvir o que é que a tua voz interna diz. E outra coisa que também disseste, que é algo que tu fazes naturalmente. Sim. O propósito, ele não tem imposto. Do género, tu vais ao Google e tu escreves lá e, tipo, aparece. Não. É algo que tu fazes naturalmente. Se é que muitas vezes, até quando tu trabalhares com a questão, eu pergunto muito. O que é que tu fazias bem quando eras criança? Pelo que é que as pessoas te elogiavam? Tipo, qual é que era o teu sonho de criança? Porque muitas vezes é nessa inocente e nessa pureza que está lá o que nós queremos fazer para o resto da nossa vida. Que está lá, tipo, aqui que me chai naturalmente. Então, o propósito não é uma coisa, tipo, imposta. É uma coisa, a palavra que tu usaste, intuitiva. Aquilo que tu fazes de uma forma natural. Aquilo que tu deixa pleno. Aquilo que tu fazes é quando, por exemplo, tu trabalho hoje. Eu trabalho, sim. Mas tu fazes aquilo de uma forma natural. É uma coisa que tu amas fazer. Não é ajudar, dar. Então é uma coisa que tu fazes de forma natural. Servir. Servir. Exatamente, servir. Outra coisa que tu disseste também, estar atento. Porque tu só conseguiste captar a vida a empurrar-te para o teu propósito porque tu estavas atento àquilo que estavas à tua volta. Se calhar até então estavas a viver em muito piloto automático e não estavas atento às oportunidades que a vida te ia dando. Não é? E quando tu começa... Repara. Repara. Eu, dentro do desenvolvimento pessoal, dentro do desenvolvimento humano, dentro do desenvolvimento espiritual, eu acredito que ainda me sinto inquieto, sabes? Eu tenho este formigueiro de qual é o próximo nível. Sempre. E isto leva-me a viver de uma forma mais verdadeira para mim, ok? Mais de acordo com aquilo que eu acredito, mais de acordo com aquilo que eu valorizo, mais de acordo com as minhas regras. E as minhas regras são estas, são... E eu... A vida está aqui para ser experimentada. Eu acredito... Todos nós acreditamos que temos tempo, ok? Todos nós acreditamos que temos tempo. Para viver de acordo com o nosso propósito, o tempo passa muito rápido. E quanto tempo é que tu já não viveste? Eu falo por mim. Eu já... Há muito tempo que eu podia ter vivido mais. Podia ter vivido mais de acordo com o propósito. Podia ter vivido com mais paixão. Podia ter vivido com mais amor. Podia ter vivido com mais intensidade. Com uma série de coisas. Todos nós já passamos por isto. E repara, é a escolha. Eu, no outro dia, falava numa sessão e até depois fiz um post sobre isso. Tu tens sempre duas escolhas. Sempre. Eu comparei duas escolhas. Que era a escolha do arrependimento ou a escolha da disciplina. Porque naquele dia, me estava a gostar. Literalmente, estava a me gostar. Sabes? Eu fui fazer exercício. Mas eu estava a me gostar naquele dia. Só que eu não queria a dor do arrependimento. Não queria. Eu prefiro a dor da disciplina. A dor do crescimento. Foi por aí. E quando tu escolhes. E quando te é natural. Tomares a decisão. É que escolhes e depois tomas a decisão. E tu atuas. Tu hajas. Agarras. Quando tu fazes isso. Olha, a dor da disciplina. Não havia dor de disciplina nenhuma. Já eu respirava profundamente. E choveu nesse dia. Mas choveu forte. Ok? Foi aqui há dias. Choveu imenso. E quando choveu. Já tinha passado para outro estado. Já tinha alterado o meu estado. Já estava num estado de agradecimento. De gratidão. E quando dei por ela. Eu. Ok. Vamos absorver. Vamos viver o que a vida nos está a dar. Eu também. Isto é um exemplo. No entanto. Pode ser em montes e montes de situações. Mas de facto. Quando tu decides. Viver o teu propósito. Tu vais ter que escolher. E vais ter que escolher. E repara. O teu propósito não é fácil. Ok? Não é suposto. Viver o teu propósito não torna a tua vida mais fácil. Torna a tua vida mais significativa. Mas não torna a tua vida mais fácil. Exatamente. Ok. Não é suposto a tua vida ficar mais fácil. Porque estás a viver de acordo com o teu propósito. Não é suposto. Pelo contrário. Fica bem desafiante. Por quê? Porque. Começas a sair da tua zona de conforto. Ok? Começas a ir para a zona do desconforto. Do crescimento. Depois tens aquelas pessoas à tua volta. E se... Olha. Pira-os de vez. Não é? Pronto. Já era. O que é que será que ele vai fazer desta vez? Coisas desse género. Ok? Que basicamente são aqueles puxões para a zona do conforto. E tu vais ter esses... São... Inputs. Que vão surgindo de todo o lado. Ok? Das mais variedíssimas formas. E por isso é que não é mais fácil. Porque crescer não é nada fácil. Viver de acordo com o propósito não é fácil. Fácil é o oposto. Fácil é não viver. Isso é que é fácil. Ok? Agora o desafiante e o significado. E tu chegares ao final do dia. Ou chegares ao final dos teus dias. E deixares um legado. E deixares um exemplo. Quanto mais não seja. Viveres pelo teu exemplo. Ok? Faz toda a diferença. Uhum. E... Quando nós escolhemos e decidimos viver com o propósito a vida tem outro sabor. A vida tem outro significado. Ok? E quando tu olhas para ti chegas ao final do dia olhas ao espelho e uau. Bom trabalho. Ya. Ya. Hoje estiveste mesmo bem. É esse ponto. É mesmo esse ponto. Porque lá está... Os desafios continuam a ser os mesmos. Continua a haver dor. Falaste aqui também na dor. Continua a haver dor. A dor do teu peito. Mas tu sabes muito bem porque é que tu fazes aquilo que tu fazes. Tu sabes muito bem qual é que é o teu motivo. Tu sabes muito bem o que é que te move. Tu sabes muito bem... Até vou aqui partilhar aquilo que escreveram. Tu sabes muito bem qual é que é a tua gasolina. Qual é que é o teu combustível. Ok? Então tu chegas ao final do dia cansado mas pleno. Porque eu sei muito bem porque é que eu fiz aquilo que eu fiz. Não é aquele tipo de vida que tu levas de uma forma pesada em que às vezes nem fizeste tanto mas estás cansado. Não estás cansado pelo tanto que fizeste mas pelo pouco significado naquilo que tu fizeste. Tal e qual. Então aqui trata-se muito de encontrar significado naquilo que tu fazes. E se neste momento não tens significado no trabalho que tu fazes ou que tu fazes no teu dia-a-dia provavelmente é porque não estás a ver o teu propósito precisas-te parar para te ouvir a ti. Para acessar-te a ti. Para te escutares a ti. Para um pouco o ruído externo e o ruído do nosso crítico interno e ouvirmos mais. Tal e qual. Acho que já respondemos à pergunta, não? É, não. O que é que é um propósito? Um plano? Um sonho? O plano é estratégia. É. O plano é estratégia. É uma parte é a mecânica da coisa. São os 20%. 80%. Psicologia, não é? 20% de estratégias ou ferramentas ou mecânica. Ok? Essa é parte do plano. O sonho é outra coisa. Ok? É aqui num patamar que nem aparece aqui na câmera. Não é? Ok? Eu até gosto de usar esta expressão, não é? Eu gosto de dizer às pessoas de transformar os sonhos na visão é trazer os sonhos para aqui e depois a visão para a realidade. Ou seja, transportar daqui para as nossas mãozinhas e criarmos a nossa realidade. É o meu propósito. Ok? Mas não é o sonho. O sonho é outra coisa. Ok? Eu acho que já respondemos à... Temos mais alguma questão? Eu não sei. Eu não consigo... Não, não, não. Acho que não. Acho que não. Se tiverem questões podem colocar aqui no ponto de interrogação que é mais fácil. Podem colocar à vontade também. E acho que uma coisa muito importante aqui a definir propósito é que o teu propósito não é para ti. O teu propósito serve os outros. O teu propósito é para o mundo. É como se fosse a tua marca no mundo. E quando eu digo o mundo eu não digo que tu tenhas que impactar uma multidão. Às vezes é impactar quem está ao teu lado e tu estás a cumprir o teu propósito. Ou seja, não é preciso ser uma grande coisa impactar muitas pessoas. É o dar. É a palavra que tu utilizaste é o servir. Não é? Sim. É. E outra coisa que é super interessante quando se fala do propósito e as pessoas têm algumas dificuldades em... Quando eu pergunto a algum coach algum mentorado meu qual é o teu propósito? Ok? E as pessoas pensam é o porquê que eu faço isto? Não. É o para quê? Quero dizer. Olha lá. Não é? Aqueles pequenos detalhes na nossa linguística que fazem tanta diferença na forma como nós pensamos. E o que é que isto vai alterar? Porquê? Ou para quê? Altera a história. Repara bem. Isto altera a tua história. E eu comecei a perceber, ok? O porquê que eu faço o que faço e para quê que eu faço o que faço. Ok? São coisas muito diferentes. E a minha história mudou. Porque é uma coisa... Ok. Eu sempre soube porquê que eu fazia o que fazia. Todos nós sabemos. Ok? Todos nós sabemos. Mesmo as coisas que nos custa admitir que fizemos. Ok? Está bem? Mas de facto o que é que acontece? Acontece que nós quando alteramos o porquê a pergunta do porquê para o para quê a história muda. Ok? E é quando muda a história que quando tu tens essa noção que realmente as coisas são ou podem ser se tu as viveres junto alinhado com o teu propósito as coisas podem ser muito mais significativas. Podem ter muito mais peso no teu dia-a-dia. Podem ter muito mais impacto em ti e nos outros que te rodeiam. E sim, não tens que ter um propósito global. É bom que o tenhas se tiveres. É ótimo. Fantástico. Parabéns por isso. É ótimo. E que vivas a apontar para a Lua. Ok? Que impactes a Terra e a Lua. E Marte, se for preciso. Apai, se falhares a Lua acerta numa estrela. Está tudo certo. Tudo certo. Mas não tem que ser isso. Pode ser um propósito mais local. Quantos de nós temos como propósito impactar a nossa família? Pode ser o teu propósito eventualmente. Qualquer propósito. Não há respostas certas nem respostas erradas. Qualquer propósito é válido. Desde que esteja alinhado contigo e que tu o sintas. Ok? E de facto cada vez mais nós temos uma maior tendência em falar de propósito. Por exemplo eu estou a dedicar o mês de Abril todo ao tema propósito. Porquê? Porque para mim faz todo sentido porque percebi que há tantas e tantas e tantas pessoas com uma dificuldade imensa de perceberem qual é o seu propósito. Exatamente. Ok? Têm uma dificuldade imensa de viverem a sua própria verdade. Vivem a verdade que lhes foi dita ou quando eram crianças e não tinham filtros não tinham regras não tinham sistema de valores não tinham sistema de regras aquilo foi ali colocada aquela informação e aquilo é lei pronto ok e vamos viver segundo aquilo. E pá vale se funciona para ti e tal Exatamente. Portanto o que é que eu percebi há montes de pessoas montes montanhas de pessoas que ainda ainda estão a viver sem perceberem qual é realmente para que é que elas nasceram para que é que elas vieram ao mundo de que de facto qual é o impacto qual é o significado da vida delas é ir para a escola casar ou trabalhar casar ter filhos depois envelhecer ser idoso mas há mais não tem que ser isto e cada vez mais tem pessoas que chegam aos 40 50 aos 60 anos e esbarram numa numa parede o que é que eu andei aqui a fazer estes anos todos onde é que está o significado e é pá é nesse momento que é o momento de parar é o momento de parar de escutar fora e começar a escutar dentro é o momento de tu ouvires o teu coração ok nunca é tarde aliás vamos sempre a tempo felizmente existem pessoas que encontram o propósito ou que visualizam o seu propósito muito cedo ok muito cedo há crianças com uma coisa impressionante ok com uma sensibilidade impressionante encontram o seu propósito de uma forma incrível ok crianças adolescentes e adultos e idosos eu lembro-me perfeitamente de uma passagem que eu tive uma fase da minha vida que eu vivia nos Estados Unidos e lembro-me perfeitamente encontrar uma uma senhora que aos 60 60 e qualquer quase anos decidiu-se a polícia ela era motarde alta Harley Davidson amarela lembro-me perfeitamente com alta pinta de rock do rock e ela 60 e tal anos percebeu que o propósito dela era servir os outros através de uma força policial eu achei aquilo delicioso ok delicioso ela não não e ela ensinou-me outra coisa que eu já te vou dizer ela na realidade o que é que aconteceu ela já não me recorda ela tinha um restaurante ou dois restaurantes ou qualquer assim do género ok era uma empresária na área da restauração e ela servia pessoas é verdade ela servia pessoas ela servia refeições a pessoas e as pessoas e os colaboradores também serviam o propósito dela mas de facto o propósito dela não era bem bem aquilo servir era o outro servir ok e no caso dela era servir mais a questão das mulheres das crianças das pessoas idosas da violência doméstica esses géneros de situações e ela disse ela disse uma coisa que nunca me vou esquecer ok nunca e foi em em Lauderdale by the sea que é a norte de Miami um bocadinho uma terrinha muito bonita mesmo muito pacata e ela disse eu perguntei assim mas ela disse estávamos a falar sei o que no restaurante e ela estava a celebrar que tinha que tinha passado lá nos testes e eu perguntei porquê e ela disse-me assim e porquê não e o poder daquela resposta ouçam 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 isto quando vos perguntarem porquê digam ao tico e ao teco para pensarem e porquê não e porquê não ok tem tanto poder e porquê não eu exatamente não é porque eu estava a me dirigir diretamente a ela não é percebes com 60 e tal anos com quem eu julguei ali repara bem não é percebes eu julguei não é porque é que esta pessoa não é com 60 e tal anos vai agora para a polícia mas para quê faz sentido claro que faz sentido se aquela pessoa está a viver de acordo com o propósito de ela faz todo sentido todo portanto não é todo não partilhar esta história muitas vezes coisas a ver mas é é lindíssimo é lindíssimo perceber que as pessoas com mais de 60 anos ainda têm e com mais ainda têm a capacidade de de sentir e de de se questionarem se calhar esta não é a minha história então se calhar eu vou escrever a minha história ok e aí é um bocadinho isso e é quando tu dás esse salto quando tu decides escrever a tua história e é quando tu começas a viver o propósito tal e as coisas fazem sentido é incrível incrível ai Guilhermec eu só não estou aqui tipo numa almofada assim porque não posso porque eu estou a amar eu estou a amar obrigado obrigado para responder a estas perguntas tem que estar aqui em baixo em primeiro lugar tem que estar em questão é então estar em propósito não percebi desculpa podes repetir sentir estar em missão é então estar em propósito olha é assim eu distingo claramente as duas coisas ok claro sim eu tenho uma missão e já tive várias missões ok ao longo da minha vida eventualmente irei ter se calhar mais outra missão irei tendo algumas missões ao longo da minha vida provavelmente não cumpri com com algumas faz parte mas agradeço cada uma das missões que acredito que me foram colocadas ou que eu me propusa ok neste momento já de algum de algum tempo para trás até agora a minha missão é ajudar as pessoas a transformar os seus sonhos na sua visão e a sua visão na sua realidade ok e eu faço isso de duas formas diferentes uma mais intensiva outra menos intensiva essa é a minha missão o meu propósito é ajudar pessoas duas coisas diferentes é simples o meu propósito é ajudar pessoas um desconhecido um conhecido um amigo um familiar seja quem for esse é o meu propósito a tua missão é que está coerente com o teu propósito ou seja a missão difere o propósito não isso vou-te dar um exemplo muito pessoal e até com alguma intimidade eu divorciei vai fazer três anos exatamente vai fazer três anos que me divorciei ou aliás que me separei o divórcio foi depois eu sou pai do Ari que tenho oito anos e a mãe do Ari minha ex-mulher temos hoje uma relação fantástica de amizade que é ótima uma relação super pacífica mas nem sempre foi assim normal ok e eu ia dizer isto por uma razão simples a minha missão nessa altura não era a missão que eu tinha hoje mas o meu propósito era ok e o meu propósito em ajudar pessoas eu tinha que ajudar a ela fazia parte do meu propósito e ajudei ainda hoje ajudo e ela ajuda-me de volta ok é recíproco eu não repara eu acredito que o propósito dela possa ser qualquer coisa parecida com isso ok não vamos entrar aí em pormenores mas o que é facto é que o meu propósito é ajudá-la era naquele momento ajudá-la mas era ajudar pessoas sendo que ela era a pessoa que estava ao meu lado e eu ajudava a ela não mas houve uma altura em que quando nós nos separamos e que nós temos a custódia 50 e 50 sabes uma semana a uma uma semana a outra mas é muito flexível eu falo com ela várias vezes por semana falo com estou com o meu filho várias vezes por semana mesmo quando ela está com ele e vice-versa tudo uma relação muito pacífica isto tudo para dizer o que é repara bem há uma altura que é muito significativa para nós ocidentais que é o Natal aham não é? o Natal chegou o primeiro Natal calhou-me a mim e eu super feliz da vida não é? ok fiquei com o meu filho segundo Natal não há além de não ter o meu filho estamos em Covid há dois anos repara não é? primeiro Natal Covid lembra-se disso? é claro aquilo fez-me uma grande confusão é habituado a ter 30 pessoas em casa de repente não posso ter ninguém em casa nem o meu filho ok desafiante qual é o meu propósito? o meu propósito é ajudar pessoas pronto eu vou ajudar pessoas a terem o Natal feliz mas quem? eu nem posso ter o meu filho então o que é que eu fiz? eu vivi de acordo com o meu propósito eu peguei e cozinhei juntamente com lembro-me perfeitamente foi com o meu pai não foi com a minha mãe meu pai e eu cozinhamos o bacalhau as batatas as hortaliças para 30 pessoas mas depois pensamos se calhar se a gente falar com A, B, C ou D isto conseguimos aumentar aqui um bocado e vamos fazer o Natal com os sem abril eu servi no Natal no primeiro Natal Covid estava sem o meu filho eu servi 95 refeições quentes e 45 refeições frias valeu 55 refeições frias 150 refeições duas pessoas eu vivi de acordo com o meu propósito a minha missão não era aquela não era na altura não era mas foi mas transformou-se proporcionou-se tal 150 refeições cheguei a casa às 4 e tal da manhã depois de ter falado com centenas de pessoas e confesso-te em pleno Covid até abraços dei tu sabes que eu sou uma pessoa de abraços não é? ainda bem percebes portanto epá a missão não era aquela não mas o propósito era a missão criou-se foi uma missão que se criou então o propósito veio a seguir veio já lá estava e repara foi dos natais mais incríveis que eu já vivi ok foi dos natais mais e não estava lá não estava as 30 pessoas na família como sabes aquela coisa Natal nem sequer estava o meu filho pessoa que eu mais amo não é? ok repara e qual é o teu propósito? o teu propósito é ajudar pessoas então entrega-te a missão vem depois depois é a missão se tu vais ter várias missões ao longo da vida até podes ter mais mais que uma missão todos os dias ok está tudo bem ok está tudo certo no entanto o propósito é é um pilar é imagina que é um raio de luz que te atravessa de cima a baixo sem interrupção nenhuma ok és tu não há volta a dar ok aquilo és tu e e quando tu vives isso sabes tu inspiras de manhã inspiras de manhã e chegas ao final do dia e expiras e e é isso ai amei juro uau uau tu tens uma imersão sobre isto alguém faça aí um comentário como quem é que aqui está a viver o propósito coloca um quem está a viver quem não está a viver o propósito coloca dois temos aqui 15 ou 16 pessoas não interessa mas quem está a viver o propósito coloca um quem não está a viver o propósito coloca dois e vamos tentar dar aqui uma ajudinha ok pode ter uma pergunta exatamente para dar uma ajudinha muito bom a pergunta aqui para cima estou a tentar encontrar wait a minute I'm gonna get there ok como identificar e procurar esse propósito pois sinto que vivo também num meio mecanizado e as coisas estão tão rotineiras por vezes penso se existe algo mais do que isso claro que existe é a história repara bem estratégia história estado ok tens que alterar as três a estratégia é tu fazer as coisas de maneira as coisas que tu não fazes a história é começar a acreditar que realmente existem coisas que tu não estás a viver ok e que estás a viver as coisas que estás a viver não estão alinhadas podem não estar alinhadas com o teu propósito e a terceira é tu alterares o estado é tu decidires viveres a vida que tu nasceste para viver foi muito rápido eu repito repete repete eu repito todos nós já passamos por isso eu já passei por isso ok a minha formação superior vem da engenharia eu sou da engenharia ok sou ou não pare eu não sou da engenharia olha até eu estava a contar aqui uma história repara bem mas a gente tem que estar atento ao nosso inconsciente que o inconsciente manda mensagens cá para fora que são parte da nossa história e isto não é real eu não sou da engenharia eu trabalhei em engenharia formei-me em engenharia e trabalhei em engenharia era mecanizado claro claro que sim ok pá 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 mas eu não sou isso ok eu não sou isso isso não é a minha identidade aquilo foi um trabalho ok repara existe trabalho depois existe carreira depois existe missão ok e todas estas coisas podem estar alinhadas ou não com o propósito certo ok vamos separar aqui as águas tu és o teu trabalho não tu és muito mais do teu trabalho o trabalho é uma parte tu és a tua carreira não és muito mais que a tua carreira se a gente tivesse aqui aquilo que se usa a roda da vida que eu chamo a pisa da vida ok percebes que são as oito ou doze ou dezesseis áreas as que tu quiseres incluir da tua vida ok pode ser tenho c4 como tu quiseres mas basicamente para tu perceberes o trabalho a carreira a missão é uma parte de ti ok mas não é a totalidade tens muitas outras coisas não ok muitas muitas outras coisas então mudar a estratégia é mudar as coisas que tu fazes ou seja propor-se a fazer coisas que não farias ok porque todos nós acreditamos que imagina eu tenho aquela coisa de quero aprender kite surf mas eu sempre que vou aprender um desporto não cai uma goma e não sei o que e se calhar já não tenho idade para isso está mal ok sentes faz ok propõe-te e depois vê o que cola e a mensagem que te traz ok vais sentir uma emoção pode ser o medo pode ser olha se for como eu foi andado skate caí desloquei um cotovelo se calhar não é bem o desporto ideal para mim pronto ok foi uma lesão um bocadinho grave foi certo mas o que eu percebi foi ok aquela dor aquela frustração aquilo trouxe-me a minha mensagem ok e eu tive de escutar o que é que aquela mensagem me dizia ok se calhar tu gostas mesmo do desporto mas escolhe outro se calhar isto não é para ti experimenta faz outro muda a estratégia ok faz já não me recordo patins em linha ok faz strike whatever ok mas faz não vai não deixes fazer aquela é a mesma coisa não é e por que não e por que não e depois disso ok conta outra história conta a história de que se calhar realmente há mesmo mais coisas para viver há mais coisas para sentir há mais coisas que estão alinhadas contigo do que aquilo que tu estás a fazer segundo ponto terceiro ponto alterar o estado e o estado alteras bem isso te dava aqui um outro lado mas basicamente basicamente alterando em primeiro lugar a tua fisiologia há um exercício muito giro que eu não tenho aqui nenhuma caneta estava aqui não, não tem para a caneta eu tenho um lápis espera aí espera aí tem aqui um lápis ok um exercício muito simples pegar um lápis ou numa caneta colocar aqui no bigode ok e tentar equilibrar e quando estiveres a equilibrar tenta ficar triste impossível impossível ok simples o poder da caneta ou do lápis ou do que for tentas equilibrar aqui ok assim ok isto é horrível ok e agora tentas ficar triste não dá não dá então primeira coisa para alterar o estado é alterar a fisiologia porque todos nós sabemos que uma pessoa triste está assim uma pessoa triste não está assim ok não está não é possível assim como uma pessoa feliz não está assim não é exatamente portanto esse é o primeiro passo existem outros mas deixe-te aqui a dica ok queres alterar o teu estado imediatamente altera a tua fisiologia estás sentado põe-te de pé estás deitado senta-te estás a andar corre ok estás a cabeça para baixo com a cabeça para cima ok altera a tua fisiologia e isso vai alterar o teu estado alteras a estratégia alteras a história alteras o teu estado quando desce por ela estás a viver o teu propósito nem sabes como só estás a ir exatamente a questão que tu fazes batota ok tu fazes batota com o teu com os teus sistemas e pões os teus sistemas a trabalhar para ti em vez de trabalharem para os outros ok para a vida que os outros te disseram ou que tu achas ou que tu viste que era assim ou que os outros te disseram que era assim ou whatever vives a tua vida a vida que tu nascesse para viver a vida que tu realmente estás aqui para viver ok é que tu usas os teus sistemas a teu favor é que quando tu usas os teus sistemas a teu favor tu começas a percorrer o caminho do teu propósito e nem das por ela ok é é muito aquilo que tu estavas a falar quando estavas a contar a tua experiência que a partir do momento que tu começas as coisas começam a acontecer é inevitável é inevitável é inevitável é inevitável as coisas começam a fluir não é aparece acontece a vida literalmente empurra-te para o propósito porque sim há mais que isto claro que sim claro que há mais do que qualquer um de nós está a viver ok ninguém disse que já lá chegamos ok mas eu sou muito grato por já não estar onde estava por me propor a fazer o caminho por caminhar e outra coisa há uns meses atrás tive assim uma ideia assim um bocado maluca só para terminar este assunto que foi fazer o workshop mais rápido do mundo ok o workshop mais rápido do mundo são uns 5 ou 10 segundos queres saber como é então eu tive um coach que me disse assim epá eu queria criar movimento na minha vida minha vida está parada não sai do sítio pá aquela sabes todos nós já passamos por isso ok não sei quem é que me mandou a mensagem mas esta pessoa se calhar está a sair dentro de ficar com isto eu sinto que a vida é mais que isto mas eu não saio do sítio parece que a minha vida não anda para a frente eu não consigo criar movimento ok e eu nesse momento tive assim um clique e disse assim olha estás a ver a minha mão este sou este és tu ok faz assim pões um pé à frente do outro e depois repetes e é assim criando movimento porque só desculpa é que as pessoas estão tipo paradas e tu estás insatisfeito e tu queres ver já tipo tudo à tua frente mas é impossível tu só começas a ver e as coisas só começam a fazer sentidos tu começas a dar patinhos é como aquela analogia que até costumam utilizar imagina que estás numa noite escura tu não consegues ver onde é que tu vais chegar mas à medida que tu vais avançando com o carro a luz vai iluminando e é a mesma coisa com a nossa vida do género tipo eu não sei bem o que é que vai acontecer mas eu só vou e as coisas estão construídas só que a pessoa às vezes quer ter certeza não eu tenho que ter a certeza que é isto eu tenho que ter a certeza que se eu der um pé hoje amanhã ou se eu der um pé de soja amanhã eu vou conseguir dar outro e vou conseguir dar outro não sabes só tens que ir fluir não é fazer aquilo que muitas vezes ok eu não sei onde é que isto vai dar mas é isto que me faz sentido neste momento é isto que eu sinto te fazer neste momento e tu vais e tu confias e tu fazes isso é confiar no processo é confiar no propósito tal e qual tal e qual e é mesmo isso é dar um passo seguido do outro e repetir dar um passo repetir dar um passo repetir sempre ok e nunca acaba o movimento nunca acaba e repara uma coisa também é importante nós termos a noção de que e a natureza é o maior exemplo que nós temos eu acredito que a natureza seja o maior exemplo que nós temos e repara uma árvore não se alimenta de uma árvore a flor não se alimenta de flores a abelha não se alimenta de abelhas o peixe pode-se alimentar de peixe mas na realidade o peixinho vai-se alimentar de algas são tudo sistemas ok e tudo ciclos mas se repensares estes ciclos representam um movimento ok e este este movimento as folhas caem por uma razão esse movimento da folha cair vai fazer com que a folha ao cair no chão vai alimentar a terra para depois criar os nutrientes etc etc para depois um dia mais tarde aquela a mesma árvore e buscar aquela energia que foi reciclada para fazer novas folhas na estação seguinte ok é este movimento ok e nós quando nos propomos a viver de acordo com o nosso propósito nós estamos em constante movimento em constante transformação e a energia está constantemente em reciclagem constantemente em reciclagem e nós estamos constantemente em reciclagem e portanto quando nós percebermos quando nós percebermos que a certeza que nós queremos ter de que amanhã vamos estar em tal sítio ok isso só traz uma coisa que o mundo hoje é pródigo que é ansiedade a certeza do amanhã a certeza do que é quando vai acontecer é ansiedade é uma projeção numa realidade que ainda não aconteceu e que na realidade ninguém sabe se vai acontecer e isso é um sabotador isso não te vai deixar viver de acordo com o teu propósito assim como repara bem se tu estiveres a escutar a história do tico e do teco dentro da tua cabeça não sei o que fizeste isto há não sei quanto tempo aconteceu aquilo vais voltar a fazer isto outra vez não sei o que vai acontecer aquilo outro e se vejo repetir não sei o que são historinhas que remetem ao teu passado ok desculpa interrompeu isto não foi já cá estamos outra vez sim as historinhas que remetem ao teu passado vão trazer outra coisa que é o medo ok o medo de falhar o medo de não ser bom o suficiente o medo de não amar o suficiente ou de não ser amado o suficiente e isso tudo faz com que faz com que mais uma vez seja um sabotador portanto nem olhar para a frente nem olhar para trás focares-te em ti ouvires-te a ti ok exatamente fluir exatamente ok deixar a energia fluir e ir ok o caminho faz-se caminhando ok o caminho faz-se caminhando isso é que é o mais importante e acreditar acima de tudo acreditar porque todos nós todos ok desde que nascemos até agora todos nós levamos como não podes fazer isto não deves fazer aquilo tu não nascesse para fazer isso tu não és forte o suficiente para aquilo tu não és capaz tu não sei o que 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 ok e nós acreditamos aquilo que aquilo que realmente te vai alinhar é quando tu decides acreditar diferente quando tu decides acreditar diferente pau tudo muda ok isso isso é uma escolha eu decido acreditar diferente eu não vou esperar acreditar diferente eu decido acreditar diferente sim tal e quanto ficava aqui a noite toda eu amo live assim em que eu não falo só a pessoa fala eu só estou aqui tipo a sugar e a beber agora não falo mais pronto agora não falo mais para mim foi uma aula respondendo para a última pergunta deixe-me ir tipo aventura diz-me tu e por que não a vida é uma aventura a vida é uma aventura a vida é uma aventura que vale a pena viver claro que sim repara uma coisa nós na nossa ancestralidade se tu olhares há 500 anos atrás repara bem imagina lá o Cristóvão Colombo e o Cristóvão Colombo estava a ouvir esta live ok como assim deixe-me ir na aventura alguém tipo os marinheiros ou os sei lá os portanto ele se vai capitão eu nem sei os cargos não interessa ok mas os marinheiros diz-me mas como assim vamos numa aventura é pá claro que sim só mora a vida é uma aventura porque na realidade tu não sabes se vai resultar numa coisa se vai resultar na outra não sabes o resultado aquilo que tu aquilo que tu sabes há uma coisa que tu sabes ninguém te conhece melhor que tu ninguém isso a tua identidade é tua é intransmissível ok não tem qualquer tipo não tem outro proprietário ou proprietária és tu ok a identidade é tua a tua missão ou as tuas missões são tuas não são mais ninguém e o teu propósito é teu e a vida é tua agora podes sempre decidir viver a vida como uma aventura ok ter espírito de aventura sim ou por outro lado dizer eu prefiro deixar-me estar deste lado e não sou Cristóvão Colombo não vou descobrir novas terras está tudo certo o que funcionar para ti agora por que não ter um bocadinho dos dois por que não por que não encontras o teu equilíbrio ou um lado mais aventureiro ou um lado menos aventureiro aquilo que funcionar para ti não temos que ser todos o Cristóvão Colombo não ok mas também te vou dizer uma coisa há uns anos atrás há uns anos valentes atrás eu não sei se aqui alguém de Lisboa souber aqui alguém de Lisboa que sim mas tu já sei mas aqui aqui na nossa audiência souber aqui alguém de Lisboa quem é que é de Lisboa a história que vou contar é de Lisboa há uns anos atrás houve um concerto no Passeio Marítimo de Algex que foi os Guns N' Roses alguém que soube lá se tu estiveste lá comenta faz aí o comentário se não estiveste faz de conta a história é interessante então imagina 50, 60, 70, 80 mil pessoas sei lá não sei estava muita gente estava tudo cheio e eu estava lá no meio e ia pensar assim epá porquê que estão aqui 60, 70, 80 mil pessoas ok a ver 5 tipos a tocar música porque é que não é o contrário porque é que não é 5 tipos ouvirem 80 mil pessoas a tocar música e a resposta foi muito muito interessante porque aqueles 5 tipos fizeram o que era preciso fazer propuseram-se a fazer aquilo que era preciso fazer aqueles 80 mil propõem-se a sonhar fazer uma outra coisa no entanto daqueles 80 garantidamente se calhar pelo menos 10% ok adorariam estar ali no palco ok pelo menos 10% provavelmente mais mas vamos vamos ir para o fator carregante que é 10% ok e de facto é isso aqueles 5 fizeram e quem diz aqueles e os outros é só um exemplo ok mas aqueles 5 fizeram aquilo que era preciso fazer aquilo que era necessário fazer viver uma vida com aventura olha e sabes o que mais resultou aham quando andaram por ela estavam a viver a vida que eles queriam viver serão felizes ou não isso é outra história nem para aqui chamavam ok mas em termos de realização é aí que eu quero chegar em termos de realização eles vivem no seu propósito ok outro exemplo que toda a gente conhece o Cristiano Ronaldo criança uma criança repara bem uma criança quando ele era criança ele decidiu fazer o que mais ninguém fazia saiu da ilha foi viver para Lisboa ok uma criança eu sou pai e eu tento imaginar a mentalidade ok brutal daquela criança que decidiu ir jogar para um clube no continente e mais depois decidiu ser o primeiro a chegar aos treinos e a última a sair dos treinos olha lá a aventura que ele se propôs a viver eu penso assim ok mas era uma criança as crianças são mais predispostas a ver a aventura ou não porque na realidade eu acredito que parte da nossa vida é nós lembrarmos retirarmos as cascas ok que nos foram colocadas descascar a cebola sabes retirar as camadas descascar as camadas para ir resgatar a nossa essência a criança nós não não deixamos de ser ok foram colocadas as camadas em cima e tornamos-nos adultos está tudo certo mas e se a verdadeira viagem não é para lado nenhum mas sim para o teu interior para o teu propósito e se a tua viagem na realidade não é andares a correr o mundo inteiro mas sim conhecer-se a ti própria para depois veres o mundo com os teus olhos não com os olhos daqueles de todos os outros do instagram e do facebook e do pinterest e dessas coisas todas ok toda a gente sabe ok e se essa é a tua verdadeira viagem ok então pensa se calhar está na hora de viver a aventura da vida ok não porque não e porque não eu ok eu estou aqui eu estou tipo nem sei nem tenho palavras a sério olha meca obrigado obrigado eu gostava deste tema ainda mais ouvir-te a ti a falar sobre isto nem tenho palavras é mesmo uma lufada de ar fresco e eu saio daqui inspirada e espero que as 18 pessoas que estão a cantar até agora a umas 10 da noite de quarta-feira também saiam daqui um pouco inspiradas ao menos um bocadinho a fazer alguma coisa diferente e começar a fazer alguma coisa diferente em direção a essa viagem que tu falaste agora porque primeiro tu tens que olhar para dentro para conseguir sacar para depois dar ao mundo primeiro precisas acessar não é? te encontrar aqui para depois conseguir porque repara uma coisa nós vivemos hoje num mundo do receber ok eu quero as coisas para mim eu pego no telemóvel quero comida agora quero um Uber tenho agora eu quero um date tenho agora eu quero não sei o que tenho agora compro tudo online imediato tudo para mim aquilo que eu pergunto é e se na realidade o objetivo da nossa vida o propósito da nossa vida não é receber mas sim dar dar e se a viagem ok se a viagem realmente é para tu ires de fora para dentro para depois de seguida poderes servir servir o mundo servir o teu mundo a tua pessoa o teu mundo e o mundo à tua volta porque não repara quando 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 te propões a fazer esta viagem quando tu propões a escutar e repara eu uma das formas que qualquer um de nós pode fazer dizer o que é que isso ok então aquilo quando tiveres a oportunidade vai estar com os teus elementos com a terra com o ar com a água e com o fogo ok usa os quatro elementos rodeia-te dos quatro elementos e quando o fizeres olha para ti concentra-te em ti literalmente vive para ti aquele momento predispõe-te a a falares para ti um dos exemplos que eu dou muito comum é todos nós hoje falamos ao telemóvel enquanto caminhamos uma estratégia para toda a gente que estiver aqui a ouvir que eu uso isto que eu vos digo são coisas que eu faço não é nada que eu não estou a dizer que depois não faço não, eu faço eu faço caminhadas ou corrida ou ando bicicleta todos os dias preferencialmente todos os dias tento fazê-lo todos os dias nem sempre consigo todos os dias nem sempre tenho tempo ou nem sempre a prioridade é essa é mais isso mas quando estou a fazer as minhas caminhadas o que é que eu faço? um truque para vocês ok? quando vocês estão a caminhar ou qualquer coisa se vocês passam por alguém se vocês chamem se aquela pessoa está mesmo a falar ao telefone ou não consegues perceber? não não certo? se eu passar por ti se estives a falar ao telefone com com AirPods ou iPhone ou com com fones ou AirPods ou se estives com o telefone na mão eu sei lá se tu estás a falar ou se não estás a falar realmente com outra pessoa não sei estratégia para vocês falarem com o vosso interior telefonem-se usem o vosso gravador no telefone ok? isto é o nosso inconsciente quantos de nós queremos dizer coisas a nós próprios ok? Jane fizeste isto podias ter feito aquilo tu sentiste isto esta mensagem parece-me que é o que está a vir repara bem naquilo que aconteceu que lição é que tu te queres tirar daqui todos estes pensamentos telefones pega no telefone carregas no gravador e começas a gravar então como é que está o seu dia? estás bom e tal olha lembras-se que é que tu fizeste isto e isto e isto não gostei nada daquilo podias ter feito muito melhor agora vê lá se aprendes não faças essa porcaria outra vez que é para não dizer mais neira ok? falem convosco falem com o vosso interior em vez de falarem para os outros nós temos uma necessidade hoje de estar ligados com toda a gente então liga-te contigo pegas no telefone e ligas contigo fala para ti desabafa contigo ensina-te qual é o que é que tu queres viver o que é que tu queres sentir ensina-te aproveita o tempo que tens e toda a gente tem cinco minutos para fazer um telefonema para a própria ok? ou para a própria e se tu vejas eu aconselho fazer em movimento porque em movimento as coisas funcionam muito melhor ok? eu adoro adoro fazer gravações em movimento é grave e crio muito conteúdo em movimento por causa disso porque literalmente o movimento ajuda a tu alterar o teu estado e a tua acreditividade aumenta muito ok? porque na realidade fisiologicamente e tu sabes tão bem quanto eu ou até melhor que tu eliminas muito cortisol ok? que é a hormona do stress e isso permite que tu crieis outras hormonas que por sua vez te põem num estado um bocadinho mais e com uma energia um bocadinho mais positiva ok? e isso te dá aso a tu teres zonas do teu cérebro ativadas que juntas fazem fazem-te criar coisas que de outra forma não criarias ok? está bem? e isso faz toda a diferença portanto se puderes caminhar ok? fones ou telefones e grava fala para ti telefona-te ok? e tenho a certeza que quando começares a fazer isso as primeiras vezes é um bocado estranho ok? confesso mas depois fica bem bem natural porque basicamente todos nós falamos para nós próprios e basicamente isso é só tu dares o teu feedback a ti próprio ok? porque o feedback é uma ferramenta muito poderosa é um recurso muito poderoso que nós por vezes nós damos feedback aos outros nós damos feedback aos nossos familiares aos nossos amigos até desconhecidos mas quando é que damos feedback a nós próprios? e o feedback é o quê? o feedback é a confirmação se aquele resultado está de acordo ou não com as tuas crenças e valores e regras ok? tiveste uma atitude uma ação agiste de determinada forma a A, B, A ou C aconteceu podia ter sido D, E, O, F e por aí fora depois tens o feedback porque não dás o feedback a ti próprio? o que é que podemos pedir opinião? claro que sim lógico podemos fazer terapia? obviamente ok? podemos ter consultas? claro que sim podemos ter sessões de colégio? claro ok mas também podes ter o teu feedback próprio está bem? ok? e é isso já eu pá, eu não paro eu gosto de partilhar não é? só os dito podes fazer um workshop ou uma imersão sobre isto? amei obrigada não tenho palavras a sério eu eu tive eu fui aqui eu tive aqui como toda a gente assim só a absorver e posso só fazer aqui uma pergunta eu já percebi que a nossa audiência hoje não está muito participativa mas está tudo bem ok? está tudo certo eu acho que eles estão tipo estão a absorver tanta coisa tanta energia deixa-me só fazer aqui uma pergunta à nossa audiência e que eu quero mesmo que respondam ok? porque é que valeu a pena? porque é que valeu a pena estarem a ouvir esta live a ouvirem esta partilha porque é que valeu a pena para vocês? isso é o feedback no fundo o que eu vos estou a pedir é o feedback ok? porque é que valeu a pena? porque é que hoje valeu a pena? vamos aguardar as respostas e um brinde um brinde muito, muito, muito grato do fundo do coração um abraço coração com coração como a Petra sabe que eu gosto de dar e quem nos está aqui a ver provavelmente pode haver uma outra pessoa que também conheça pelo menos a forma como eu gosto de abraçar e com imensa gratidão que tiveste aqui que tive a oportunidade de estar aqui este bocadinho contigo e convosco que vocês estão aí respondam lá porque é que valeu a pena ok? isso é a minha curiosidade também quero escrever a minha resposta então escreva tiraste muitos apontamentos oh oh filho eu não sei se tu vais reparar eu pegando em frases tuas eu fui deixando aqui marcado não consigo tirar a bridge senão esta live grava mas eu depois eu vou transcrever esta live porque isto para mim foi uma aula para mim foi uma aula é um tema que eu gosto e que eu para mim faz muito sentido trazer-te aqui porque tu ensinas muito neste sentido eu aprendo muito muito contigo e para mim tu hoje inspiraste o teu propósito te inspira e eu hoje saio daqui muito inspirada e tipo assim se tivesse que viver mais de 24 horas agora sem dormir eu vivia porque eu estava aqui renovada com aquilo que tu partilhaste e tu és uma pessoa muito especial e eu espero que tu saibas disso e obrigada por tu viveres o teu propósito e te inspirarmos também nós a vivermos o nosso obrigada eu é que agradeço agradeço imenso continuo à espera de pelo menos uma resposta ok mas está aqui olha mas eu não vejo não vejo aprendizado depois tem que valeu a pena eu não consigo ver os comentários está fica bloqueado no meu não sei não entendo valeu a pena a vontade de viver e sair do automático depois tem aqui um comentário que diz vocês são excelentes tens aqui também um amigo teu porque tu amanhã vais ter outra live ainda sobre este tema não é? é o mês todo é o mês todo eu este mês vou fazer já não sei quantas lives sobre o tema propósito com pessoas com propósitos diferentes mas lindíssimos todos não é? são espíritos almas lindíssimas que 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 tenho o prazer de partilhar assim em alguns minutos então qual é? qual é o comentário? desculpe outro comentário continuação da construção boa exato exato realmente acho que aqui é muita inspiração e já tive aqui agora que eu percebi que tu não dava nos meus comentários mas a medida que os meus comentários estão parados não sei tiveram aqui alguém que disse que esta live mexeu muito com o emocional dela que foi uma chapada na cara teve vários comentários aqui no meu live agora outro comentário valeu a pena porque no fundo precisava de me conectar mais comigo mesma para alcançar os meus sonhos e descobrir qual é o próximo passo obrigada eu é que agradeço sabes eu acredito literalmente que o mundo precisa de pessoas alinhadas com o seu propósito subscrever ok estás a escrever? ótimo caralho olha mas repara uma coisa eu cada vez mais tenho esta 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 crença que quando as pessoas como assim nós temos a responsabilidade todos nós temos a responsabilidade de de sermos o melhor que conseguirmos ok nós viemos nós viemos aqui com um propósito e temos mesmo e eu acredito que se tu não descobrisse se não vives com esse propósito vais bater na cabeça com a cabeça na parede até abris os olhos ok e não saias da cepa torta aquelas expressões todas e mais algumas mas isto tudo para dizer o que é eu acredito que quando as pessoas começam a ter o despertar ok quando começam a despertar a abrir um bocadinho a janela começam a ver a luz a entrar as pessoas vão querer mais perdão e é isso todos nós todos nós temos uma curiosidade intrínseca todos nós temos uma lá está a criança é puramente curiosidade ok ela é pura e na sua curiosidade ela desde que abre os olhos desde que todos os sentidos começam a trabalhar é uma esponja e se nós nos permitirmos sermos curiosos em relação a nós próprias ok em relação aos nossos sistemas aos nossos sistemas intelectuais aos nossos sistemas emocionais aos nossos sistemas energéticos aos nossos sistemas espirituais todos os sistemas todas as dimensões se nós nos permitirmos ter essa curiosidade começamos a descascar a cebola e esta não dá quer dizer, também dá lágrimas ia dizer que não dá lágrimas, mas não mas dá lágrimas, sim, claro que sim descascar esta cebola se calhar dá mais lágrimas, mas na realidade são lágrimas muito boas são lágrimas mesmo muito boas e descascas a cebola e quando tu te resgatas e quando tu percebes que eu ainda sou eu eu ainda sou eu eu ainda sou eu quando tu resgatas isto que tal a vida muda a vida muda e a vida até podes continuar no mesmo trabalho até podes continuar e entiendes isso não não tens que mudar tudo uma vez não não é isso que está a falar o que passa é ter outro significado atribuis outro significado passas a viver com outro significado e isto é que faz toda a diferença ok naturalmente que as pessoas a partir do momento que sentem um gostinho do crescimento do crescimento intelectual do crescimento espiritual emocional a partir do momento que tu provas ok e a partir do momento que sentes que é bom nunca mais para isto porquê? porque para o ser humano quando alguma coisa é boa tendencialmente ele quer repetir se fosse uma coisa má não não é? mas como é uma coisa boa tendencialmente queres repetir depois queres mais e mais e mais pelo menos que eu disse no início eu tenho esta esta inquietação constante não é? porquê? porque é bom cada vez me conheço mais cada vez sirvo quanto mais eu me conheço mais eu tenho a capacidade de ser genuinamente quem eu nasci para ser ok e mais eu tenho a capacidade o mais incrível é que quanto mais eu me conheço mais eu dou e quanto mais dou mais tenho para dar é uma fonte inesgotável inesgotável ok uma coisa incrível tu disseste aqui há dias transbordavas enquanto conseguisses transbordar ias continuar eu não me recordo a frase exatamente mas foi aqui foi há relativamente pouco tempo eu fiquei com essa ideia também porque é mesmo isso porque tu dás e depois quando dás por lá estás a transbordar mas estás a transbordar tu o teu copo está cheio ok está cheio mas há coisas boas ok não está cheio de coisas más está cheio de coisas boas mas se calhar tiveste que esvaziar antes as coisas menos boas sabes ok e é por isso que dói é por isso que descascar a cebola faz chorar não é dói não é e lembra-te uma coisa o teu cérebro e nós aprendemos isto já N vezes ok o teu cérebro ele foi desenhado para sobreviver para te colocar em segurança o teu cérebro é uma máquina fantástica mas pode ser o teu maior amigo e pode ser o teu maior inimigo aquilo que eu te peço e se há coisa que eu gosto de pedir e que me permito pedir às pessoas é que o teu não nunca deixes que o teu maior inimigo esteja no meio das tuas orelhas ok nunca deixes por uma razão muito simples o teu cérebro é que consegue ser maquiavélico ok consegue arranjar as desculpas todas e mais algumas os argumentos todos e mais alguns tudo e mais alguma coisa para te manter no conforto para te manter na segurança para te manter naquela do não faças porque isto não vai correr bem porque tu não és capaz porque não mereces porque não sei o que faz quando o teu cérebro diz para não fazer faz é porque deves fazer ok é incrível porque na realidade o nosso maior salutador é o nosso cérebro mas o nosso maior o nosso maior motor é o coração é o coração ok então ouve mais o teu coração deixa lá o tico e o teco diz agradece ao tico e ao teco por estarem lá e eles estão a fazer o trabalho deles ok é importante ok diz assim ao tico e teco olha obrigadão mesmo do coração amo-vos muito eu sei que vocês estão a fazer o melhor que sabem e que podem e que conseguem mas agora não eu agora quero seguir o meu coração e o tico e o teco ok e depois do coração cresce cresce e tu vives o teu propósito é isto e obrigada 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 e agradeço muita gratidão muita gratidão e sinto que ainda não estás juntos em outras lives em outros temas porque fazes muito sentido e a tua mensagem faz muito sentido e o teu propósito faz muito sentido e a tua vida faz muito sentido e o que tu dás faz muito sentido e obrigada 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 para quem não sabe o MEC foi meu durante um tempo o MEC também tem uma mão no facto de eu estar aqui hoje a fazer esta live e no facto de eu estar aqui a transbordar e a colher os frutos que eu estou a colher para transbordar por isso obrigada também por teres feito parte do meu processo porque acredita que muitas vezes existe aqui a voz do MEC a dizendo vai e a dizendo que tu és muito mais daquilo que tu acreditas ser e por isso eu tenho muito a te agradecer e obrigada e obrigada a você por estar aqui e foi muito mais esta foi a live mais longa se tu não tens noção esta é a minha live número 42 e esta foi a live mais longa que eu já fiz ok? que bom por isso eu te disse muita coisa ok? eu não costumo fazer live com uma hora e tu prendeste-me aqui uma hora e meia e prendeste-me estas pessoas aqui uma hora e meia numa quarta-feira à noite ok? MEC beijinho beijinho no vosso coração um abraço como eu gosto de dizer abraço coração com coração experimentem se ainda não experimentaram toda a gente se abraça assim à direita experimentem abraçar-se à esquerda eu sei que provavelmente isto está a dar ao contrário no vosso ecrã mas é o coração com coração ok? experimentem abraçar-se o próximo abraço que derem experimentem não, não, não espera agora vamos tentar assim e coração com coração é tão, tão bom tão bom tão bom ok? e olha quero-te agradecer imenso este bocadinho teres-me permitido de alguma forma passar aquilo que é a minha verdade partilhar aquilo que é aquilo que eu sinto aquilo que é o meu propósito aquilo que é a minha missão e tenho tenho muito orgulho e sigo com muita atenção o teu trabalho a tua missão também e tu sabes eu já tive o prazer de te dizer pessoalmente já tive o prazer de te dizer ao telefone em zoom e agora vejo-te aqui na live do instagram portanto e sim tenho muito orgulho no teu trabalho gosto mesmo muito daquilo que tu fazes gosto da pessoa que tu és e eu não ia referir que tinha sido o teu coach também não iria não iria referir mas mas sim foi e continuo continuo a acreditar em todas as palavras que tu disse eu acredito literalmente que nós somos muito mais do que aquilo que realmente acreditamos e é isso e é isso que eu tento passar e acredita que vamos ainda vamos com certeza falar deste e de outros temas em futuras lives com certeza que sim é um gosto enorme não sabia que tinhas feito já 40 e tal lives muito bom parabéns por isso também fico muito agradado de ter batido o recorde da corte de cirurgião é corte de cirurgião totalmente muito obrigado por isso e obrigado por estarem aí desse lado e obrigado por também partilharem um bocadinho daquilo que é a vossa verdade e se de alguma forma eu toquei em alguma coisa em alguma das pessoas ou quanto mais não seja a ti, Petra ou a mim ok basta para mim para o meu propósito basta eu conseguir ajudar ativar ativar alguma coisa em uma pessoa já valeu a pena duas é um bónus três uma bênção e por aí fora ok portanto muito muito obrigado por estares aqui com o teu propósito muito obrigado por ter estado a dar-nos a coisa mais preciosa que nós temos que é o tempo muito obrigado por isso também e obrigado a mim e a ti Petra por vivermos o nosso propósito de acordo com os nossos valores as nossas crenças as nossas regras e estamos aqui juntos para este esta live que eu julgo que será não sei pode ser que seja partilhada aí meia dúzia de vezes meia dúzia de vezes não peço mais olha um beijinho enorme para ti para todas as pessoas aqui um beijinho enorme enorme e obrigada de coração já falamos daqui a bocadinho obrigada tchau tchau obrigada a todos vocês que assistiram e aproveito aqui o último minuto do live para vos agradecer mesmo por vocês estarem aqui espero que este tema tenha feito sentido para vocês se vocês tiverem eu acho que eu disse isto numa lei mas se vocês tiverem outros temas que querem que sejam trazidos aqui para cima da mesa podem pedir podem partilhar e para a semana também vamos ter aqui um tema muito especial sobre vulnerabilidade ou seja tem sido assim temas assim mais mais emocionais mais coração para coração e de acessar muito a quem nós somos a nossa identidade a nossa essência e para a semana eu vou ter aqui uma live que eu sou muito especial uma pessoa que eu gosto muito do coração e que vai ser sobre vulnerabilidade e que a nossa essa vulnerabilidade pode ser a nossa maior força e é isso gente obrigada tchau tchau boa noite